Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1734 de hoje. Sexta-feira, 23 de setembro de 2011, vamos à mancheça. Aposentados, INSS faz mutiampa a cor do mês que vem. Motos somem de dentro do batalhão de choque. Rock in Rio, chegou a hora. Manguinhos, polícia, retira 167, viciados de Carcolândia. Estas outras notícias de Capodudio, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuchico. E, com uma notícia, o site ProtejaTeusTilos.org. Hoje tem seu número 13, a coleção profissionais de sucesso, o seu Jornal O Dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, com mais um Jornal André Amorim, já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, 7h30 da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail. Brasil. Arroba. Cagbrasil.com. E o site. www. Cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Azeite Azeite Uma lua havia comprado um caixote com 12 garrafas de azeite dentro, com um custo aproximado de R$ 25. Chegando a casa, a mulher fica indignada e joga tudo pela janela. Por quê? Não sabe? Porque no rótulo das garrafas estava escrito Desde 1935. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Moto e soma em de dentro do batalhão de choque. Dois veículos descaracterizados estavam no quartel na região central da cidade e foram comprados com dinheiro do departamento de transportes rodoviais. Detalhes na página 10 do dia. Manguinhos Polícia retira 167 viciados de Cracolândia. Droga consumida perto de Ambro do Parque, que chegou a parar. Tráfico reagiu a tios. Na página 19, na sessão Economia, servidor do Estado, terá de abrir conta corrente para receber salário em novo banco. Na página 20, na sessão Economia, concurso do INSS. 2.500 vagas para técnicos e médicos. Salário vai a R$ 8.000. Rock em Rio. Chegou a hora. Maratona musical começa hoje, com atrações como Elton John, Rihanna e Katy Perry. Veja como funciona a cidade do rock. No Guia Show e Lazer, seu jornal dia. A americana Katy Perry ensaiou ontem no palco Mundo, onde se apresenta hoje. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, helicóptero e espião da polícia vai vigiar até Baderneiros. E mais. Na página 8, na coluna de Fernando Molica, penetra do rock. Câmara vai barrar quem tentar entrar nado por Lagoa. Aposentados. INSS faz mutirão para acordo mês que vem. Segurados com ações contra a Previdência, que desejam fazer acordo, devem procurar o Juizado Especial Federal no período. Detais na página 17 do dia. Nas páginas 30 e 31, na sessão ataque, Fogão bate o Grêmio com gol de El Loco. Diego Souza marca no 1-1 com o Atlético Guianiense e Vasco é líder. É, o Vasco voltou para a liderança após o empate. Três vítimas de sacerdotes pedófilos dão a cara para narrar seu testemunho. Espanha. Vítimas de abusos sexuais por sacerdotes pedófilos contam suas histórias. Filo Sabiano, vítima aos 12 anos de idade. Os abusos sexuais se sofriam, incluindo masturbar e ter sexo oral com o sacerdote. Estava preso em uma situação que, a que se me recusasse, não o tinha em conta. Barba Blaine, violada aos 12 anos de idade. Os sacerdotes me violaram por vários anos. Pensei que fosse minha culpa e me sentia suja, culpada, envergonhada. Mas o que para mim foi devastador foi saber, muitos anos depois, de que poderia haver prevenido minha violação. Já que já se sabia que o padre era um pedófilo antes que tivesse abusado de mim. Rita Mija, violada por sete padres aos 16 anos. Ficou grávida de algum deles e foi enviada a Filipinas para parir o fruto da pedofilia católica. Estes são somente três casos de milhares que existem. E as vítimas estão dando a cara para enfrentar judicialmente a mais alta autoridade católica. Seus testemunhos foram inclusos no processo que a Rede de Sobreviventes de Pessoas Abusadas por Sacerdotes, SINAP, apresentou durante o Tribunal Penal Internacional TPI contra Bento XVI e mais três de seus cúmplices, segundo se lê no jornal El Mundo. O relatório que SINAP enviou ao promotor Luiz Moreno Campos de TPI tem mais de 20 mil páginas e documentos probatórios da pedofilia organizada e sistematicamente aprovada e protegida pela Santa Fé. Assim que o pontífice católico Luiz Cardiari Solano, Bertone e Levada logo estarão atrás das graças pelos crimes contra a humanidade que tem cometido permitido. Já estou acordado! Já estou acordado! A principal culpa que tem o Papa e seus três cardeais ou cúmplices é a omissão no combate aos abusos. Bárbara Blaine indica que sabemos que há muitas crianças sendo violadas agora e, se o Papa quiser, após criar a pedofilia sacerdotal católica hoje mesmo, poderia começar castigando aos bispos que são parte dessa política de impunidade. poderia levar a cabo uma política pública que proíba a qualquer instituição católica deixar viver e trabalhar com eles aos religiosos pedófilos e fugitivos porque sabemos que centenas de clérigos que têm cargos por pedofilia têm fugido de um país a outro. A queda da grande rameia católica ninguém para. E agora as notícias do site Ofo Chico. A Fazenda Dinei é eliminado com 75% dos votos. Monique Evans deixa a roça e é mantida no jogo. Na noite da madrugada de quinta para sexta, ou de ontem, quinta-feira de 23 para hoje, sexta de 24, a Fazenda 4 da Record ficou com menos um de seus integrantes. Dinei foi eliminado pelo público com 75% dos votos. A disputa foi com Monique Evans, que continua no páreo, pelo prêmio de 2 milhões de reais. Cláudia, irmã do ex-jogador, foi recebê-lo do lado de fora da sede. Foi nítida a decepção de Thiago ao ver que Monique voltou para a sede e o amigo Dinei foi embora. Agora só restam na sede do reality show em Itú, no interior paulista, Joana Machado, Bruna Sufistinha, Valesca Popozuda, Marlon, Thiago Galhaço e Monique Evans. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Rock in Rio, assediada por fãs, Cláudia Leite desembarca no Galeão. Uma das atrações mais esperadas do festival já está na expectativa do show. Por volta das 22 horas desta quinta-feira, que é essa de ontem, quinta-feira de 22, uma das atrações mais esperadas do Rock in Rio, Cláudia Leite, chegou ao Saulo Carioca após longa semana de ensaios em São Paulo. No saguão do aeroporto Galeão, os fãs cercaram a cantora que irá dividir o palco do mundo do festival com outras divas, Rihanna e Katy Perry, e com o astro-pop, Elton Jan, hoje, sexta-feira de 23. Cláudia chegou ao Rio de Janeiro com a família, concedeu autógrafos, fez fotos, distribuiu o carinho e dividiu com seus seguidores a expectativa para a grande noite do festival. Centenas de fãs estão na fila, onde irão passar a noite para garantir um lugar bem perto do palco e conferir o show de Claudinha, que promete a balada estruturada da cidade do Rock. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1734, de hoje. Sexta-feira, 23 de setembro de 2011, fico por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, meu só, meu só, a cobertura é genital contigo, hein? Assim é, ala pai. Fui! Fui! Fui!